Um outro caso também que vai ser apurado pela Polícia Civil é o fato triste que terminou com a morte, com várias mortes e feridos após o desabamento. Essa investigação e esse caso também repercutiu em todo o Brasil. Veja só. Investigações foram abertas logo após o fim do trabalho de resgate dos corpos e das pessoas feridas. Em entrevista coletiva ontem, o secretário de Planejamento da Prefeitura da Cidade, Léo Novaes, disse que não foi solicitada autorização para a realização do evento no local. Mais de 60 pessoas estavam no auditório quando ele desabou. Lá era uma laje totalmente pré-montada e detalhe, é um auditório de treinamento. Então, vamos lembrar que a empresa sobe lá um número de funcionários, vamos imaginar aqui 10, 15, 20 por vez. E um detalhe importante é quem organizou o evento, quem planejou o evento, que não teve a menor preocupação de se atentar com as questões de segurança do local. A CETESB, Companhia Ambiental do Estado, informou que a empresa tinha alvará para uso do local, mas não estava totalmente regularizada do ponto de vista ambiental, pois o pedido de avaliação da construção ainda não tinha sido respondido.